E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Eu tô muito bem. O vídeo de hoje vai te ajudar a fazer uma renda extra. Tá curioso? Então deixa o play rolar e vem comigo. Lembrando que todos os ingredientes estão na descrição do vídeo. Aqui na descrição eu vou deixar uma planilha para você utilizar para controlar os seus gastos e lucros. Coloque todos os ingredientes na panela e ligue em fogo médio. Adicione uma pitada de sal. Vá mexendo de vez em quando para que não queime. E o ponto da nossa cocada deve ser este. Unte a forma com pouco óleo. Primeiramente preencha todos os dados, menos valor vendido e valor de caixa. Para realizar a operação, basta que com o mouse você arraste essa cruz preta para baixo. E não apague as duas primeiras linhas, pois elas contêm a fórmula da operação. E se você ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like e de se inscrever em nosso canal. Também não esquece de baixar a planilha e de compartilhar com o seu amigo que tá precisando de uma renda extra. E fora isso, vem comigo! Tchau! 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 Tchau!